A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus. Não sei se vocês já perceberam aí que o nome do meu canal mudou. Agora é Diego e Aline denunciando o pecado. Irmãos, irmãs, eu me casei, não sou mais solteiro, eu me casei, glórias a Deus. Deus tinha feito uma promessa na minha vida e essa promessa se cumpriu. É um presente de Deus, estou muito feliz, muito contente pela esposa que o Senhor me deu. Aleluia, glória a Deus. Logo, logo, a gente irá contar o testemunho do nosso casamento, como aconteceu e como foi. Amém? Glórias a Deus. Igreja, eu estava lendo aqui a minha Bíblia, estou com ela aberta aqui, e me chamou a atenção dois versículos e eu quero compartilhar com todos vocês. Se encontra no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vai chegar um tempo, meus irmãos. Vai chegar um tempo que você vai ter tanta sede, tanta fome, mas não é sede de água daqui da terra. Não é fome do pão, do alimento aqui dessa terra, mas é fome dessas palavras, meus irmãos. Vocês vão ter muita fome e não vai poder mais saciar. Por quê? Porque vai estar no inferno. Quem está lá no inferno quer sair de lá, meus irmãos, mas não sai. Depois que entra lá, acabou. Você vai querer ler a palavra do Senhor. Você vai querer se converter. Você vai querer buscar ao Senhor. Você vai clamar, vai pedir misericórdia. Ninguém mais vai te ouvir. Você vai ter sede da palavra. Isso que a palavra nos revela aqui no livro de Amós. Vai chegar dia em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vai ter fome. Meu irmão, você que está com vida, você que está respirando, arrepende-te. Se converta ao Senhor para que você não vá para o inferno. O inferno é terrível. Depois que entra lá, não sai mais de lá. E terrível mais ainda é depois que sai do inferno. Que será lançado num lago de enxofre e fogo. Um fogo que nunca se apaga. Meu irmão, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Está escrito. Vamos buscar ao Senhor. Nós estamos aqui com vida, meus irmãos. Quantas pessoas querem estar no nosso lugar. Aquelas pessoas que estão lá no inferno, elas querem estar no nosso lugar agora. Se vocês lerem no livro de Lucas, capítulo 16, fala sobre o rico e o pobre. O pobre foi para o céu. O rico foi para o inferno. Quem está lá no inferno, ele tem consciência que ele está lá. Ele sabe do que está se passando. Porque o rico, ele viu o pobre nos seios de Abraão. E ele disse, dá-me um pouquinho de água, moe um dedinho só e toque-me para que eu venha matar a minha sede. O rico sabe de tudo. E é tanto que aquele rico, ele pediu para que Abraão avisasse aos outros cinco irmãos dele, que avisasse para ele, para que eles, acredito eu que tivesse sede da palavra, que se arrependesse, que se convertesse, para não ir para aquele lugar que ele estava. Meus irmãos, o inferno é real. Vai chegar esse dia, você vai ter sede da palavra do Senhor. Mas você não vai poder mais saciar da palavra do Senhor. Porque você, quando estava com vida, você não quis se arrepender. Você não quis se converter. Você não quis glorificar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não quis. Então, meu irmão, arrepende-te. Se converte ao Senhor. Glórias a Deus. Ainda no livro de Amós, capítulo 9, versículo 10, está escrito, Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará nem nos encontrará o mal. Meus irmãos, todos os pecadores morrerão à espada. Se você não se converter, meus irmãos, vocês vão ser destruídos à espada. Isso é verdade, porque lá no Salmo 7, versículo 11, está escrito, Deus, Deus, ele é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Olha só, meus irmãos, e se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada para o destruir, meus irmãos. O que você faz aqui, vai pagar. Não vai ficar nada oculto. Deus, ele não se deixa escarnecer, meus irmãos. Deus, arrepende-te, volta para o Senhor Jesus Cristo. Não neguem ao Senhor Jesus Cristo, porque vocês rejeitam o Senhor, o Salvador. Vocês negam a eficácia. Não rejeite o Senhor Jesus Cristo. Arrepende-te, porque se você não se converter, Deus afiará a sua espada e te destruirá. Deus é amor, mas também é um Deus juiz e justo. E ele afiará a sua espada. Aleluia, glória a Deus. Essas pessoas que não querem se arrepender, elas são ímpios. Elas não são justos. E no Salmos 9, 17, a palavra do Senhor diz, Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, meus irmãos. Não se esqueçam de Deus, meus irmãos. Você está tendo essa oportunidade para aclamar ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Somente pequei contra Ti. Me perdoa-me. Você tem essa oportunidade, meu irmão. Enquanto você está com vida, faz isso. Não queira ser ímpio, meus irmãos. Porque os ímpios serão lançados no inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus, Deus te dá 24 horas e nenhuma hora sequer você agradece a Ele por mais um dia. Você agradece a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda vai fazer. Você busca mais as coisas terrenas do que as coisas do alto. Não é para a gente se preocupar com as coisas terrenas. É para a gente se preocupar com as coisas de cima. Porque para a gente ganhar as coisas de cima, a gente tem que perder aqui debaixo. Não tem como a gente ir para o céu com o nosso coração, com as coisas terrenas. Olha para a mulher de Ló, olhou para trás. Deus deu uma ordem que ele saísse de Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir toda aquela cidade. E Deus assim fez, destruiu. Mas Deus disse, não olhai para trás. Mas a esposa de Ló, ela olhou para trás. Porque o coração dela estava no pecado. Estava nas coisas de Sodoma e Gomorra. Aquela mulher, ela não estava convertida. Ela estava amando a dois senhores. E não pode amar a dois senhores, meus irmãos. Amar só a um. Deus está falando por meio dessa palavra. Arrepende-te. Se converta ao Senhor. Porque vai chegar um dia que vocês vão ter fome. Sede da palavra do Senhor. E não vai poder mais sarciar essa fome. Porque vocês vão estar no abismo. Vão estar no inferno. Meus irmãos, a palavra do Senhor é muito séria. Vamos se converter dos maus caminhos. Se converter ao Senhor. Não olhem para trás. Porque se vocês orarem para trás. Vocês vão virar estátua de sal. E vão perder a salvação. Assim como a esposa de Ló perdeu. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Medita nessas palavras, meus irmãos. Porque está chegando o dia. A trombeta do Senhor, ela irá tocar. Está chegando o dia, meus irmãos. A qualquer momento, Jesus, ele vai voltar. A qualquer momento, Jesus, ele vai voltar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.